O governo australiano apoiará a componente naval das FFDT com duas embarcações. O ministro de Defesa Filomeno Paixão e o embaixador da Austrália em Timor-Leste Peter Roberts assinaram esta sexta-feira um memorando do entendimento para apoiar a construção do Porto Naval em Gera. O acordo integra-se também no apoio à componente naval das FFDT com duas embarcações. O acordo bilateral visa manter a cooperação entre as valentias forças de defesa de Timor-Leste e de Austrália. O diplomata Peter Roberts destaca a importância de trabalhar juntos entre os dois países para garantir a proteção dos recursos marítimos. O governo de Camberra mostrou-se disponível em proceder à formação sobre a utilização de embarcações e manutenção. A empresa australiana Austal, sediada em Perth, garantiu que os dois navios de patrulha terão capacidade para fazer operações e patrulhamento no mar de Timor-Leste, especialmente na costa sul. A Austal é uma empresa conhecida internacionalmente pela sua experiência e pela qualidade dos navios de diferentes classes que produz para vários países do mundo. Amaro Ornai e Lucas Monteiro, na reportagem. A Austal é uma empresa conhecida.